No seu abriso, Paulo e a Isabel e a Luciane Amachar. Amém? Mesmas vidas, irmãs. Seu abriso. Vamos conquistar a São Jorge, a Teoria. Vamos adançar em nome de Jesus. Graças a Deus. Paulo, creio no Senhor Jesus como Teu único suficiente salvador. Sim, eu creio. Diante da Tua confissão de fé, segundo o mandamento do Mestre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? 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 Eu seja louvado pela vida do Ney, da Eremis. E, convidados, trouxeram e Jesus pegou eles de uma maneira extraordinária. E tem sido eles consolidados ali no abriso do Santo André. Graças a Deus. Amém? Isabel, creia no Senhor Jesus Com o teu olho suficiente salvador Diante da tua condição de fé Segundo o mandamento do Mestre Eu te batido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Glória a Deus Está Luciano em portão achado Deus seja louvado, Deus seja agradecido Onde é que está o André? O que é o André? Conduzindo a irmã dentro do trem Que Deus abençoe Luciano, creia no Senhor Jesus Como teu único suficiente salvador Diante da tua condição de fé E segundo o mandamento do Mestre Eu te batido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu sou o André 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 Eu sou o André